Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá! E aí meu piririê, olha só nós aqui de novo na situação, né meu camarada? Nós de novo aqui na situação. Tô aqui, né? Fazendo mais um vídeo de qualidade. Vamos ver o que que vai virar. Sempre dá em alguma coisa, sempre dá em alguma coisa, rapaz. Hum, teu senão lockpys são aqui. Seis chave mestre, tem que ir atrás, né? Vou ter que ir atrás. Ó a ambulância ali, cidadão. Vamos lá pegar... Tá arrumada aqui, a motor tá toda arregaçada. Tirar carboidete aqui. Jogar uns trem dentro aqui, umas bebidas. Guardar aqui no celular. Tem de monte que também. Passar três pra cá. Tá selecionando o celular, rapaz. Você viu lá? Eita nóis! Atropelou o maluco ali, mas nada que... nada de se preocupar, né não? Ó! Drifitão! Nervoso! Bora levar ali no ferro velho, né maluco? Estão alguém lá pra dar umas lockpys são pra gente na camaradagem. Vamos ver se eu tenho aqui no carro. Se eu tiver no carro, eu não vou lá não. Ih, tem no carro não, hein maluco? Ó a randola ali. Vou rodear pelo fundo lá, pra ver se tá em alguma coisa, não é não? Calma aí. Opa! Aparentemente, não tem ninguém aqui, cara. Vai ter um carrinho. Meu Deus! Chegou alguém aqui, rapaziada. Não, peraí, só vi só. Calma, qualiza o seu vídeo aqui logo. Vou ligar pros caras aqui, né mano? Pra ver se alguém tá aqui pra atender nós. Ah, velho, tô com a mente imensa cateada hoje, sei lá. Tá barril hoje aqui. Fala aí, pai, de boa? Precisamos fazer uns corre aí, velho. Me roubaram, levaram o meu dinheiro. Um cara, velho, do nada encostou, me deu empurrão, levou tudo. Se estiver na cidade, já dá uma ligada aí. Eu tô na rádio, qualquer coisa me chama aí. A gente faz uma correria aí, vê se a gente faz uma cama aí, tá ligado? Eu tenho até uma lockpys que eu comprei daquele cara ainda, daquela vira aí. E aí, velho? Alô? Alô? Ah, e aí, mano? Você não responde, cara. E aí? E aí, nego? Que coisa boa, rapaz. É o velho? É. O velho tá nervoso, rapaz? É, cara. Só pra mim que o carro chegou pulando aqui? Não, chegou de boa pra mim. Ah. Aí, tem como pegar umas lockpys pra nós aí? Tem, ué. Dá umas cinco lá, umas cinco. Ó, o velho. O velho tá nervoso aqui, rapaz. E aí, velho? Tá nervoso, rapaz? Pera aí. Fala aí, meu. Você quer lockpys, mano? É, ué. Ué, o dogpys que mandou eu pegar com vocês, ó. Tá bom, hein, cara. Se estiver mentindo, eu vou te dar bala, hein? Que isso, maluco? Você tá mentirando. Pode dar pra ele, Julio. Pode dar pra ele. Por que você tá com essa voz aí de robô? Não sei, cara. Não sei. Bora, bora arrumar essa bomba aqui. Vai ficar aí, Zé? Bora. Por enquanto, tô vendo aqui se eu arrumo essa voz aqui. Opa! Não vai trocar. Arruma isso aqui antes que pare, não tem mecânico. Não tiver, né? E aí, nada aí, Zé? Nada, mano. Nada, nada, nada. E aí? 1.200, né? Você eu vou fazer... Não, vou fazer... Só porque eu vou ser um cara legal. 1.200. Tudo tranquilo, hein? Só que eu sou um cara legal. Eu falei que eu sou um cara legal, hein, mano? Cara, você pegou meu último kit, velho. Agora acabou os kits e eu sou o único mecânico da cidade. Eu ia te matar na porrada, cara. Eu sou o único mecânico da cidade. Agora fodeu. Acabou o teu kit? Acabou mesmo. Vou fazer rota agora, velho. Nossa. Deve ser dele mesmo. Abre lá pra me dar uma voz nela, Zé? É minha, cara. Sai fora, velho. Não, abre lá. Eu vou cuidar de você, cara. Que louco é esse, rapaz? Pô, você tá ligado que eu cuido dos carros, né, mano? Eu te conheço, rapaz. Valeu, irmãozinho. Aê, acabou os kits, mano de nós. Acabou, acabou. Aê. Vou farmar, vou farmar. Valeu. Foda, né, velho? Acabou o kit. E aí? Melhorou aí? Pô. Agora melhorou. Coisa boa, rapaz. Ô, Julinho, você nem sabe o que os caras do Tenebra lá falou. Que esses dias roubaram um carro lá. Divi... Quantas armas tinha dentro, velho? Quantas? 10 PT, mano. Acabou com o farmar do moleque. Coisa boa, rapaz. Não, ele falou que... Não, né? Foi nada. Quem dera se fosse eu. Mas, viado. O cara formou 10 PT pra vender. Largou lá, mano. Nossa. O cara entrou e ralou, mano. Um milhão. Mais de um milhão. Bem feito. Bem feito mesmo, cara. É pouco. Mas tinha... Dá um milhão, cento e pouco. Ô, velho. O Dog não tinha falado nada pra você, não, é? Da chave? É. Ele só mandou pegar os 36 aí. É porque... Pega lá pra mim. Porque eu tenho que testar a sua lealdade. Vai que você tá... Que isso, cara. Jamais. Fala, Fábio. Acho que tem uns 20 carros que eu não recebo pagamento aí. É mentiroso. Eu não recebo pagamento dos 20 carros aí já. Será? É, pô, é. Não, pô. Ele é de boa. Bora, ele paga aí. Pode ficar de boa. Não, tô precisando de dinheiro não. Tô com os 340. Rico tá os 6. Só 10 KK aí cada um. Ah, 10 KK. Fala a verdade. Pra bater um KK eu tô sofrendo já. Fala a verdade. Cadê? Cadê o outro bruxo que tava ali? Ué, só tinha um. Oxi. Ah, quem sentou no meu colo? Oxi. Que isso, mano. Você que tá sentando no meu colo aí. Esse cara é estranho, burro. Meu Deus da época. Eu tô no P1, cara. Você vai ficar sentando no meu colo, né, ué? Quintinho. Estranho, mano. Opa, calma. Aquele Audi lá, ó. Ah, ele tá aguardando na garagem. Não, não. Ele tá aguardando na garagem. A garagem? Aquela lá de cima. Ah. Meu carro vai tá aqui na direita. Quer ver? Olha o meu carro lá. Ah, que que eu falei? Ih, ó. Já vou tomar energética, meu. Deixei três locks na porta-bala, já. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem uma balada aqui, porra. Ei, praça do caralho. Não dá pra passar chefe aqui, não, mano. Nessa condição. Tô louquinho pra levar o primeiro do dia. Nessa condição aqui. Não, mas o cara tá trabalhando. Nossa, aí. Mano. É o Bra matou. Batemos. Batemos. Mano, não viram. Olha isso. Não sou eu, dono rei. Não sou eu, dono rei, mano. Não sou eu, dono rei. Não sou eu, dono rei, mano. Não. Você é louca? Tava tampando. Olha isso. Para aí, para aí, Julico. Eu pego o peão. Para aí, para aí. Senão ele vai ficar desgovernado. Aí, voltou, voltou. Ué. Ah, o cara tá abastecendo. Ah. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Maroc. Não olha nas lojas de roupa lá em cima. Ah. Aí, ó. Na esquerda aí, ó. É de quem? Ah, não. Ninguém, não. Ah, não pode. Não pode. É randola. Proibido. Dá mole pro randola. Perímetro. Perímetro perto do quê? Lá chove ali. Vamo voar. Vamo voar. Uiii. Ó. Perímetro. Mansões. De novo, velho. Lá na mansão lá, ó. Qual? Coisa boa. Ah, não. Não. É bar do Bahamas. Lá no Bahamas, velho. O último anúncio deles aqui. Vocês pararem, gente. O que vocês tiverem de chave, vocês jogam no chão. Depois a gente pega. Eita nóis. Olha os caras. Tamo morar a derrubar um carro ali dentro. Acho que lá do ferro velho ninguém pegou ainda um carro lá. Opa. 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 Alguém viu ou só eu? Só você. Tem que ter visão boa, Zé Periquita. Vamo lá. Deixa eu ir. Cadê esse tá vendo? Tá. Aham. Tome energia. Você nem viu essa. Pode falar, tá? Não. Essa eu não vi mesmo, não. Deixa eu visualizar o velho daqui. Bora ver se ele vai fazer a boa mesmo. Não, mas se eu passar de carro ele vai sair, mano. Ele vai desconfiar na hora. Ele acabou de entrar. Só vai, só vai. Nossa, ele vai tomar um tiro ali, mano. Olha lá, rapaz. Vamo como que ele demora pra passar. Ah, cara. Ele é mental da porra. Demorou mesmo, hein. Os caras saí dali pro cara chutar ele na moto. Ih, pegou. Tem que meter o pé. Pera. Já bora agora achar um pra mim. Que eu já tô doidinho pra ser uma chave, rapaz. É o que, velho? Nenhum. Nem desde o dia do pagamento. Puxa. Ai. Ó. Mas esse aqui acompanha, tá? O bozona já foi, hein. Nossa, matei. Nossa senhora, quase. Tupelo ou não, tupelo ou não. Oxi. O carro surgiu de sangue pra você também? Na minha não. Não, pra mim não. O carro pra mim surgiu de sangue. Tem um lá atrás, eu acho, ó. Fala, fala. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Pega o P1 desse carro aqui, Zepp. Pega o P1. Vai lá então, rapaz. Ó o carinha aqui curtindo o sonzão, maluco. Aí, ó. Já levamos foi a dois. Levamos já foi dois de uma vez só, rapaz. Ó, tem uma moto lá na loja de... Tem um carro lá na loja de roubo. Vai lá. Tá na moto ali, ó. Bora, rapaziada. Aí, o gurizada aqui é bom. Já levou foi a dois, maluco. Levou foi dois já. Bora, rapaz. Vai, vai. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dá um grito sim, meu mano. Só que eu tô na rua agora, tá ligado? Mas se chegar lá, pode ter certeza que eu dou um grito pra você, mano. Certeza. Ah, aquele ali ia acanar a gente pegar. Ah, não, eu vou pegar, só porque eu sei que ótimo. Vai ver esse aí mesmo? Não, não, esquece isso aí, caralho. Ah, deixa aí essa bomba aí. Deixa a mulher ali trocar roupa. Acabaram de roubar a moto do parceiro lá na loja de roupa, né? Perdeu uma roupa ozona, tá vendo? É, mas a gente acabou de pegar uma lá. Ah, mas a gente tem que pegar tudo que tem na cidade. Ah, tá correto, mano. A tala de roupa foi tu que pegou, cara. Foi tu que pegou, louco. Pô, ele tá viajando, cara. Foi sim, lá era a loja de roupa, pô. Não, 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 era branca, né? É, mano, ele acabou de me falar, viado. Branca, porra, tô roscando, né? Eu nem sei, nem sei. O véio tá véio mesmo, rapaz. Chama o médico aí pra esse cara aí. Chama o médico ele aí, cara. Chama o médico ele aí. É, quer levar? Não, mano. Os cara tava aí já. Passa sem, cara, que ninguém ajuda o ser humano. Que ser humano é esse? E vocês, porra? O cara tá um pouquinho pra fora do carro, hein? Só um pouquinho. Pegando ventinho. E se você jogar ele num porta-malas, ele der trunco. Da sequência. Aí ele voa. Tem. Eu vou tirar já, meu parceiro, tá? Ele já tá num parceiro aqui, hein, não é? Valeu. Eu tenho que correr lá e abrir a boca pra falar, pô. Bora, rapaz. Tá vendo como não é ruim, viado? Nós roubamos os caras, mas não nos ajuda, mano. Tá vendo? É, é o mínimo, né? Não, viado. Bahamas, eu acho que ainda não fui liberado, não. Foi não? Por causa disso, eu vou passar na frente. Eu sou muito louco. Que isso, cara? Qualquer aproximação é hostil, mano. Ih, tem nada aí, não. O cara tem que sair, tem que avisar. Ah, lá, 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 lá. E aí, carro de polícia, você quer ir lá? Ah, lá, 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 lá. Ah. Puta isso. Eita, porra, tiraram daqui, maluco. Rala, rala, rala. Vai, 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 acelera, caralho. Rala, rala, rala. Vai, mano, acelera, porra. Acelera, viado. Calma. Corre. Os caras tá lá atrás, atirando lá, ó. Caralho. É, então eu tenho um, viado. Sou eu. Ele furou o pneu, porra. Furou os quatro, viado. Cê é louca, cheira. Caralho. Não tem como controlar o carro furado, meu. Eu, hein. Esse cara é meio louco, hein, mano. Calma, como que tá escrito na mensagem? Qualquer aproximação... Mas é barra, mano? Toda e qualquer aproximação será considerada... Ai, ai, se na vida real fosse assim. Ai, ai, tu chegar perto de uma ação, o policial te matar. Mas chega lá logo e... Não é assim, não, mesmo não, porra. Policiais grita, se afasta, se afasta, né. Se não é queira chegar lá... Eita, coisa boa, rapaz. Pula do carro, só vocês, deixa que eu fico. Pula, 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 tem que pular, tem que pular, tem que pular. Tem que pular. Então bora, aí. Eita, caralho. Ué. Tô aqui, tô aqui, voltei. Onde cê tá, onde cê tá? Ixi, mano, o carro tá torto, velho. Também, velho. Cai-me da ponte do outro lado. O carro tá andando de lado. Ah, mano. Olha ele lá embaixo lá. Que nada, ele tá sem kit lá, vai ter que pegar outro carro. Vamos guardar isso aqui logo, velho, em alguma garagem. Ele tá sem kit. Vamos lá nos polícia pra eles falarem pra eu arrumar meu carro, velho. Cê é louco? Ele vai chegar atacando e bala, viado. Ah, é. Mano, o carro tá andando de lado. Olha lá, eu acelero, ele começa... Eu vou subir pra a feitura, na moral, mano. O que é isso aí? Por que, cara? Não, mas se os caras vão aguardar um carro de quatro portas, eu... Então, você tá quebrado. Pneu. Vamos lá na mecânica. Vamos lá na mecânica, você puxa. A gente vai lá na mecânica, puxa. Tinha outra cor mais fina, não, Zé? Tinha, não. Pô, pior que ficou bonita. Diferenciada. Diferenciada. Tirando que esse carro... Esse carro aparece 400 quilos pra você virar ele, tão pesado. 400 quilos? Não. Peso do carro. O que? É, lixo. O que é isso aqui, não é? O que é isso aqui, não é? Ali é seio, caralho. Estragado. Meu Deus do céu. Tem mecânico, não. Tem mecânico, não. Tem dois. Tem certeza? Olha lá, moto lá na frente. É, tem dois mecânico, entendeu nem? Entra lá pra ver. Aí? Cê é louco. Ah, porra. Cê é louco. O Zeus tá lá, sem música. Tinha a pressão, que bicho tá ali. Todo mundo gritando. Mecânico, mecânico. Pega tudo no malo. Pega duas chaves. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vou falar com eles. Vai falar o quê? É, eu vou... Eu vou lá, pro peço do sentimento. Dá tiro em qualquer um. Se é quem nós encontra eles lá, né, velho. Vai sim, que eles tem que iria agulhar o corpo. O policial correndo do outro aí. O problema é que a gente tá com a quinta aqui na mão, né? E é. Paga tudo no malo. É, botei duas chaves no malo. Duvido, eu duvido que tu ir lá falar alguma coisa. Você duvida? Duvido, cara. Tá bom, eu vou lá agora então. Tira a máscara aí, tira a máscara. Se você estiver. Mas como é que tem que ir lá, não? Você vai dar essa visão? Será que é? Vamos ver que tem que ir lá. Aí eu vou falar. Você faz emergência? Então você simplesmente... Joguei três chaves nessa bagagem, mas é um geme. Já é. Tiraram a máscara, né? Por que você guarda essa bebida aí, viado? É igual o Johnny. O Johnny também adora fazer um barra no carro. É, eu dou para os bestas na hora que eu vou enganar eles. Eu dou para eles, qual que está a conversa. Aí depois eu levo o carro deles. Aí você dá para eles? Eu vou falar lá. Tem que encarar agora que eu falo. Ei, oxi. Calma aí. Ô, seu policial, esse é o procedimento? Qual? Nós passou aqui e quase que a gente morre. É doida. Pelo menos eu, particularmente, atirei no pneu. Pô, cara. Tinha cara atirando no nosso vidro, cara. Foi mesmo. No vidro não fui eu. Não tem necessidade não, cara. Não, nem sabia que o barulho estava doido aí. Isso acaba sendo uma emergência nossa para denunciar alguma coisa para vocês. A gente é recebido assim. Cara, no caso, vocês estavam no local fechado, né? Que a gente tinha anunciado, hein? Não, a gente não sabia que eles precisavam, né? A gente já tinha andando a heavy e vazando e vocês continuaram atirando, pô. Foi mesmo. Isso é padrão policial. Qualquer perímetro fechado que tem um veículo nas proximidades é considerado hostil para a polícia, você que recebe, pelo fato de ter... Como a gente saber quem está dentro do veículo? Você ajuda dos carros que veio para matar a gente e apenas os cidadãos compreendem, cara? A gente não tem uma bola de cristal. Mas eu não sabia que procedimento seria matar a pessoa que está dentro do carro. Negativo. Ninguém morreu, não, filho. A gente atirou no pneu do carro de vocês para que vocês venham atirando no local. Chegou o barulho do vidro, viu? Se fosse só você que tivesse atirado, foi tiro de fuzil, foi tiro de PT, foi tiro de tudo. É, o treco foi. O nosso procedimento é o pneu, filho. Se pegou no senhor, aí já não é com a gente. Ah, não é? Não foi vocês que atiraram, né? Mas está certo. Não, a gente atirou sim, no pneu. Obrigado aí por perguntar se a gente está bem. Valeu. Sim, mano. Vai, tipo... E tal mais aí, baixão. Arrombado da porra. Rapaz, cara, deu a robozona ali, é louca, hein? Doide pra levar, filho. Eles guardam, né? Eles guardam, filho? Eles guardam, eles apreendem. Esse cara é mó otário, né, mano? Falam mó foda-se. Aquele outro vozinha de pitular, aquele policial ali é chato, viu, mano? Qual? De voz de peça grossa ou fina? É... Não, fina. É o PM, né? É... Não. Não, pior que o... Negativo. Negativo. Eles estão ligados que eles atiraram no vidro também, né? Não foi saindo. É, tiraram pra tudo, rapaz. É... Esse cara é malandro. Falou! Então esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir... Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Tchau!